Vou ter os primeiros 10 iPhones de Portugal. Fazemos o primeiro unboxing. Já não vamos lá há algum tempo em Carcavelos. Como é que é? Tudo bem? Isto é o Smart Garden e é tipo um dispositivo... Olha o Américo. E vão aqueles discos deliciosos. Estou amor, estou cá em baixo. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos aqui no barro da Daja. E estamos à espera que ela deixa porque temos algumas coisas para fazer hoje. Temos que ir a buscar a minha roupa que eu pus na lavandaria. Temos que ir à Apple no Colombo para tratar da reserva dos iPhones que eu já vos vou explicar. Mas pronto, temos que ir lá à Apple Store porque eu tenho um contacto que trabalha lá e conseguiu-nos fazer a primeira reserva. Portanto, nós temos a reserva número 1 do novo iPhone que vai sair. Eu acredito que nós vamos ter os primeiros 2 iPhones de Portugal. 15. E vamos ter também Early Access no dia em que for lançado que é dia 22. Lançado vai comercializado. E vamos ter entrada mais cedo lá. Portanto, antes da fila vamos fazer o unboxing lá dos primeiros que são os nossos. E vamos lá tratar hoje do pagamento. E vamos falar lá com o Rui que é a pessoa que me está a ajudar nestes aspectos. E é isso. Vamos pôr-nos à estrada. Sabes o que é que eu chamo isso? Privilégio. Carro de lamás. Carro da lamás. ver então como é que é a questão dos iPhones e saber um pouco mais em relação ao dia de lançamento que é dia 22 e vamos saber como é que aquilo se vai passar lá e é isso, ou se pôr a par das cenas? Não sei... O azul caíno! Vamos saber se o Rui está por aí. Ok rapaz, já chegámos aqui à loja, o Rui já está ali, está a atender uns clientes e vamos já falar com ele. Como é que é, mamãe? Estás bem? Tudo bem? Tudo bem? Viva! Bem, já cá estamos. Pronto, é isso. Queremos fazer o pagamento, obviamente, e saber como é que ficou aquela situação. A tua situação já está tratado. Ok. Esquece o TAC-IT, temos que retirar. Ok. Entretanto, todas aquelas alterações todas. Nós abrimos às 10. Só combinámos uma hora. Uma horinha mais cedo. Às 9. Já? Às 9. Fazemos o unboxing, explicas um bocado as novas features do iPhone. Já, parece. Explicas... Falamos um bocado sobre o iPhone, basicamente, e fazemos o primeiro unboxing, não é? Quase a caminho. Sim, sim, sim. Vai ser super interessante. É como preferís, pode ser o ambiente da loja. Nós temos ali uma salinha de SPT que eu já te vou mostrar. Ah, é? É incrível. Escolhes o que tu quiseres. Ah, muito fixe. Ok. Ótimo. É isso mesmo, é isso mesmo. Temos aquele acesso, fazemos o unboxing, tentar dar o máximo de informação às pessoas do iPhone. E pronto. E é isso. Então está a ter aqui uma win-win, não é? Conteúdo fixe. E para cá fora, aí vou para o pessoal. Muito fixe. Então, basicamente, estávamos aqui a falar com o Rui e vamos então chegar um pouco mais cedo no dia do lançamento. Eles abrem às 10, nós vamos estar aqui às 9 para podermos fazer então o unboxing dos dois primeiros iPhones, que são os que eu reservei, que são os Pro Max. Portanto, nós vamos cá fazer o unboxing e vamos ter a informação do Rui para, lá está, esclarecer dúvidas, explicar quais são as novas features do iPhone, o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena, mediante a vossa situação, o iPhone que vocês têm, se vale a pena dar o upgrade, se não vale. Tratar destes pontos todos e vai ser, sem dúvida, um vídeo muito interessante. Vou ter os primeiros dois iPhones em Portugal. Isto é fixe para o conteúdo, Gonçalo, isto é muito boa da fixe. Não queres ver isso? Eu tento sempre procurar, em termos da área da música, tentar me envolver com o máximo de pessoas possível. Ok. Cada um tem o seu próprio taste, o seu próprio ingrediente. E é fixe porque tu assim vais te envolvendo com várias pessoas, vais melhorando a tua cena. Completamente, vais aprendendo muito a cena mesmo. Há sempre malta que sabe coisas que tu não sabes. Sem dúvida. Por mais experiência que tu tenhas. Claro. Porque é uma arte, ou seja, cada um tem a sua perspectiva na cena, cada um tem o seu toque. Ou seja, se tu fores apanhando numa cena, vais ficando cada vez mais rico em informação. Exatamente. Essa área. Depois tens o feedback do público em geral. Ah, é. Incrível, claro. Isso é que é sempre fixe. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida que se podia fazer ali um connect. E tens algum vídeo a tocar, por exemplo? Tenho, tenho. No meu Instagram, depois posso partilhar. Manda-me isso. Tenho 100 dias. Tenho 100 dias. Fim do mês de Novembro, estou a planear lançar o meu IP. Originais. Incrível. Mas tens que manter a par disso, mano. Vou só agora tirar aqui uma fotozinha para o Story, para meter no Insta, para manter-vos a par das cenas. Está aqui. Já, que está aqui? Não, já estava aqui. Ok. Podem seguir lá, eu sou muito ativo lá. E é isso. Um grande abraço. Bom trabalho. Tudo bom para o Mateus. Manda-me essas cenas. Quero ouvir. É isto, era incrível para o Mateus. Ok, isto é bem da bom. E ao contrário dos dois vasos, este aqui cresce. Isso. Ou seja, para quem gosta de cozinhar e ter especiarias e tudo fresco, digamos assim, como é o nosso caso. O Mateus, como cozinha para nós, está todos os dias com as cenas plantadas e etc. Isto é o Smart Garden e é tipo um dispositivo que o Rui vai explicar como é que isto funciona. Basicamente, vocês colocam aqui o que vocês pretendem. Podem meter alface, tomate cherry, como podem ver. Portanto, isto é um pequeno vaso que nós temos aqui em simulação que está aqui a crescer. A mesma manjericão. Sistema do género cota-a-gota. E aqui em baixo, temos um depósito cheio de água. A planta é que vai retirando a água. É incrível. Você metes aí a água, sementos, flechas, luz. Tchau. Até logo. Estou, mano. Ah, agora já deu. Como é que estamos? Está tudo a correr bem aí? Olha, estava-te aqui a ligar porque estamos aqui na Apple. Estamos a tratar de umas cenas. E olha o que é que eu encontrei aqui. O que é que tu achas disso? Achas que vale a pena? Pronto, nunca parei para ver valores disso, mas talvez é de a gente dar uma analisada antes de você comprar isso. Ok. Ver se tem algum lugar mais barato ou até com mesmo maior. Ok. Vamos checar isso então, mano. Então vai, olha, bom trabalho. A gente só tem mais. Até já, mano. Tchau aí. O que é, mano? Tudo bem? Obrigadão, mano. Obrigadão. És aqui da zona? Pai Pires. Ah, Pai Pires. Mano, obrigado por teres parado. Até já. Ya, rapazes. Dentro da zona. Dentro da zona. Dentro da zona. Ya, chegamos a casa. Vamos agora trocar de roupa, pôr uma coisa mais quente porque a noite já está a ficar um lugar assim mais fresca, então é isso. Temos também o jantar no Castiço, que já não vamos lá há algum tempo em Carcavelos. Para aqueles que subscreveram este canal no início conhecem esse spot. Comida muito boa. Vamos lá ter com uns amigos nossos. E depois disso, logo se vê. Vamos para lá, só relaxar um bocado. Vou trocar de roupa agora. E é isso. É, né? É, pessoal. Estou a mostrar a dança do carro ao João, para ver a reação dele. Eu estou espanhadora. Já veio ou? Já veio, já veio. Tem que andar feirada, mano. Pois é. Vamos lá. Rapazes, vamos lá então arrancar para o Castiço. Combinámos lá as 9. Neste momento são 8h46. É isso, bora. Bem, já chegámos aqui ao mercado de Carcavelos. Já estava com saudades, sincero. Já estava com saudades. Vamos agora então chegar ali, pedir aqueles petiscos deliciosos. E dar um abraço ao Rui e ao Barreto. E isto está bueda cheio. Vejam só, vejam só como está cheio. Como é que é? Tudo bem? Estás com... Smile, f***ing smile. F***ing smile, m*********. Como é que bebes? Estás bem ou não? Olhe o Américo. Infátil. Infátil. Ih, sei que estás aqui. Como é que é? Estás bem ou o quê? Tranquilo. Yau, primeira vez. Yau, primeira vez. Está aí. Está ali, está ali. Tchau, tchau. Se, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.